Vem cá! Vem cá! Pula! Vou fazer a pula! Nossa, que alegria! O que é isso? O que é isso? Meu Deus, você tem uma caminha nova! Não acredito! Não acredito! Você ganhou até uma bandana de presente! Nossa! Vem cá! Vem cá! Olha, já tá maninho! Tem um titinho aqui!